Música Olha aqui, esse casal simpático abrindo esse bloco do nosso programa Acompanhando o desfile das costas de samba aqui na Passarada Trajo da Cruz Estou lá do nosso Eustácio Alves Pereira, filha da nossa Marilisa Monteiro Alves Pereira, não é? Alves Pereira, nosso vice-prefeito, que junto com a Marilisa acompanha todos os grandes eventos da nossa cidade E não por obrigação, por satisfação mesmo, né? Você gosta de estar participando perto do público, né? É o maior prazer, a maior alegria estar junto com os Santistas, né? Santista, nesse aspecto, nesse momento, Santista gosta muito de carnaval, está muito alegre Nessa proposta inédita de anteciparmos o carnaval E a resposta foi excelente, né? Ingressos esgotados Se pensa até de, de repente, tornar isso uma realidade Que, de repente, pode ser uma grande estratégia que surgiu por conta, não é? De uma demanda por causa da Grande Rio É um espaço, homenageada para mais de 100 países, né? E, realmente, é uma alegria para os Santistas O Santistas assimilou bem Mais de mil Santistas desfilarão Cerca de um terço da escola da Grande Rio Estamos muito felizes com isso E o carnaval, com esse sucesso, com essa animação Mantendo a tradição de ser um dos mais animados do Brasil Tem sempre aquele objetivo vertente solidária Comandados nesse aspecto por Dona Maria Inês Presidente do Fundo Social de Solidariedade Que, realmente, coloca essa questão solidária Esse ano, Mari Nós temos aqui uma disputa São nove escolas do grupo especial disputando, né? E é uma disputa diferente Porque, esse ano, a escola que for campeã Ela vai ser sempre na nova Porque ela foi a campeã de Santos No mesmo ano em que Santos foi campeão no Rio Porque eu não tenho dúvida Que nós seríamos campeões por lá, né, Mari? É verdade, nós estamos torcendo muito, né? Seria coroar, assim, né? De uma forma esplendorosa A gente conseguir ganhar esse carnaval Estamos com ânimo pra isso Isso nós mostramos aqui no ensaio técnico Na quinta-feira É, a Grande Rio que abriu aqui, né? Abriu e a emoção é muito grande É diferente de você desfilar numa escola do Rio Qualquer outra que não seja o tema da sua cidade Ah, sim, a responsabilidade agora é redobrada Exato, quando você canta o samba Você canta se arrepiando É, mas é verdade E o samba tá lindo, o samba enredo, né? Tá lindo Fala das coisas da nossa cidade Da nossa história, né? Dos encantamentos que Santos tem Então, assim, foi uma emoção gigantesca Imagina lá, né? O ensaio Lá, nós não sei nem como é que vai ser isso É Nosso secretário de cultura aqui, Fábio Nunes, nosso professor Fabião Fábio, por ontem e por hoje Nós estamos gravando no sábado Você teve uma companhia da escola de samba Qual tem a impressão a respeito do nosso desfile antecipado? Olha, você vem em vários carnavais É O maior acerto de todos foi a antecipação do carnaval É, todo mundo comentando É, porque assim A gente vai ter o luxo de ter dois carnavais Alguns até três Sim Porque vão pra São Paulo e depois vão pro Rio Então, assim, eu tô muito feliz com essa antecipação As pessoas têm que olhar isso aqui e enxergar Que tem centenas de costureiras, artesãos, serralheiros Que é a comunidade mesmo, ligada de escola, né? Exatamente Então, vem gente de Parintins fazer essas É importante falar isso Claro Ou seja, existe já um intercâmbio do carnaval santista com o Rio de Janeiro Com a Liesa, com a Liga de São Paulo Então, o nosso carnaval, ele não tem que ser Nem melhor do que São Paulo, nem melhor do que o Rio Ele tem que ter uma identidade Tem que ser nosso E esse ano, com homenagem da Grande Rio Eu acho que quando a gente... Eu vou estar na avenida É Mas quem estiver em casa assistindo o carnaval da Grande Rio Agora, no sábado, dia 7 Vai se identificar Imagina uma cidade com 450 anos, que é o Rio de Janeiro Ex-capital da República Homenageando essa cidadezinha pequena Para a gata de 430 mil habitantes Aliás, esse é um tema interessante da gente abordar, né Fabião? Porque praticamente todas as escolas de Santos Homenagearam Santos, né? Sob vários prismas, né? Exatamente O mundo está falando sobre o bonde, né? O bondinho aqui Sobre os bondados de transporte Sobre os bondados de transporte, né? Mas o bondinho tem a grande verdade de trazer arte, cultura, não é? A gente sabe que a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura Subsidia uma verba para que as escolas possam ter aí, né? A sua organização de carros alegóricos, fantasias e tudo mais A comunidade, como você falou, né? Através dos artesãos, das artesãs, das costureiras e tal Também acaba realizando a arrecadação durante o ano todo Para contribuir com isso O fato de a gente ver, observar As escolas crescendo em qualidade de fantasia Em qualidade de carro alegórico Pode também estimular a iniciativa privada a investir nisso, né? Para que aí o carnaval cresça de uma forma ainda mais acelerada Eu não sei se você reparou Alguns carros já vêm na parte de trás Com o institucional de algumas empresas que ajudam Acho que umas três escolas já passaram Então, assim O que a gente tem hoje é um cachê De 150 mil reais para nove escolas Que é o grupo especial O ano passado, o ano que vem, perdão Serão oito A gente tem metade desse valor para as escolas Do chamado acesso Que querem voltar E o grupo um são os antigos pleiteantes Que não recebem nada Então eles têm que, durante três anos, mostrar na raça Para poder ter essa condição Exatamente Então, essa dinâmica é discutida com a Liga e com a Secult Nosso coronel Delbel aqui ao nosso lado Secretário de Segurança da nossa cidade Olha, o Delbel está para lá e para cá Organizando, participando aí Quantas pessoas no total aqui Entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal Hoje garantindo a segurança Mais de 200 Nesse entorno Só aqui no entorno? Só aqui no entorno Fora no restante O serviço, a cidade não para Então a Polícia Militar A Guarda Municipal A Polícia Civil Continuam trabalhando Pleno vapor na cidade inteira Mas a concentração maior, evidentemente, é aqui Delbel, a gente tem observado Eu tenho visto bastante Com bastante frequência A contribuição do sistema de câmara De monitoramento que a cidade tem Inclusive, recentemente eu assisti um vídeo Onde tentaram roubar a mochila Acho que com 16 26 mil reais E pelo monitoramento das câmaras Isso foi revertado Isso não tem preço A satisfação que vocês têm neles aí É verdade, é verdade Nós começamos o governo Com cento e poucas câmeras Hoje esse número já ultrapassa 500 E fora isso, o grande avanço que nós tivemos Foram as câmeras OCR Nas entradas e saídas de Santos Então hoje Não entra e não sai nenhum carro de Santos Sem que seja lido pelas nossas câmeras Então isso permite Localização de carro roubado Auxilia nas investigações Existem várias ocorrências Que o grande público não fica sabendo E são solucionadas graças a esse tipo de equipamento E para este ano A administração inaugura o CCO Vai ser sensacional Tecnologia de ponta Cerca de 800 metros quadrados Parte de governança Extremamente complexa Todos os dados gerenciais da prefeitura Convergirão Para esse CCO Em tempo real 24 horas por dia E a partir daí Tomada de decisão Com os problemas da cidade Por aí a fora É a tecnologia Auxiliando aí No quesito segurança Só para a gente concluir Faça para mim por gentileza Um resumo Uma panorâmica Do que é que foi o final de ano Que é um período em que a cidade A região Recebe aí um volume de turistas muito grande Alcântara É o pico que nós temos Em relação a movimento E preocupação na nossa cidade Eu acho que as pessoas puderam perceber Que nós não tivemos absolutamente Nenhum tipo de problema grave Apesar dessas centenas de milhares de pessoas O Santista correspondeu plenamente Os turistas E principalmente os órgãos de segurança Polícia militar, civil A guarda municipal, monitoramento Então nós fomos Estamos super orgulhosos Eu posso adiantar para vocês Que hoje Exatamente hoje Nós estamos com cerca de 40% A menos de ocorrências Na orla da praia Do que em relação A igual período do ano passado Música Música Boas noites muito agradáveis Muitas surpresas Tudo de lindo, maravilhoso A minha trajetória É 2014 Princesa de Cubatão 2015 Rainha do Guarujá E graças a Deus 2016 Rainha do Carnaval do Santista Venho do Carnaval desde muito pequeno Pela escola que passou agora A Mocidade Amazolense Meu pai é cidadão Minhas tias São todas frequentadoras da escola E o Carnaval de Santos Era um sonho Desde muito tempo E o Carnaval de Santos Está sendo muito gratificante Eu iniciei aos 5 anos E depois disso Fui representando a escola A minha real mocidade Estou lá até hoje E graças a Deus Consegui ser eleita a princesa Minha do Carnaval de Santos Minha do Carnaval de Santos